Como estáis chavales? Como estáis? Como estáis? Como estáis? Olha a gente tem um pouco mais do... ou Free Fire ou tenho um Free Fire e... em... em... em uma aplicação chamada em uma cadeira busquelo em Play Store e descargalo para que me mire jogando Free Fire e é mais com a câmera com a câmera tudo que me dá de cara não sei, mas... aí está a minha cara em sério, vou colocar Free Fire por aí para que vejam para que vejam para que vejam Free Fire ou Minecraft por aí no sé pero quero que ustedes sepan descargas descargasela descargasela ou Minecraft descargasela para que vejam que estou jogando aí e... passem a ver imoutezu... um... direcito e vou estar fazendo o sabe domingo directo? sabe domingo de estar haciendo directo haciendo MUCHO directo hasta puede ser un to directo eso me fria eu não queria dizer isso e somente essa para que mire melhor mas grande mas grande mas grande chavales 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 nos vemos entonces hasta la próxima chavales 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 Carre! Nos vemos! Hasta... Caliente! Te lo venia a avisar! Esto! Y quiero que vayan! Quiero que vayan! Nos vemos! Estou muito bem! Feliz! Eu espero! E nos vemos! Até a próxima! Adios!